Música E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o João e sejam bem-vindos a mais um vídeo Galera, hoje eu estou aqui pra dar início a uma nova série aqui no canal, galera Que vai se chamar RacingCour, pessoal Que basicamente é uma corrida, né, de parkour Que eu vou chamar vários youtubers, quem sabe inscritos algum dia E essa série só vai continuar, que vai depender do apoio de vocês pra essa série continuar, galera Primeiramente vai depender do like de vocês, né, o comentário pra ver se vocês vão curtir E também, galera, uma coisa muito importante, pessoal, que eu vou precisar da ajuda de vocês É o seguinte, galera, existem poucos mapas de parkour, né, que são pra duas pessoas e que é uma competição Então eu vou precisar da ajuda de vocês pra fazerem mapas aqui pro canal, galera Pra aparecer nessa série E que você vai ter todos os créditos, né, vai ter o teu canal na descrição E eu vou falar seu nome aqui no vídeo, então é bem da hora E você vai ter que mandar Você quebra aí, mano E você vai ter que mandar o mapa pra um e-mail RacingCour, arroba, gmail.com Que tá aparecendo aí na tela E você manda teu mapa lá no teu canal E eu vou deixar os créditos pra você, bem GG E pra primeiro episódio, é claro Não tinha uma pessoa melhor pra participar Meu amigo NeoxGamer, fala aí, mano Eu, eu, tô aqui, galera Fala, galera, beleza? Neox na área Seja bem-vindos a mais um vídeo do Volkaita Exato, galera Então vamos lá, pessoal Basicamente aqui tem os dois lados E cada um vai pra um lado, né, ó Tem teu baúzinho ali Eu posso não te pedir uma comida Porque eu tô morrendo Você tá morrendo de fome, ó Que lindo Eu tô morrendo com muita fome Oba, que lindo Você me dá uma carne Muito bem Uma carne não tá bom? Não Tá, peraí Eu vou pegar mais carne pra não faltar depois, né É, deixa eu falar Seu cara me deu uma carne Pega um pack aí Não vai cagar, mano Beleza Você pega um pack e eu pego um mic Boa Enfim, galera A gente chega aqui Pega aqui a nossa armadurinha Vermelho e azul Neox, dá tchau pra mim Tchau Tchau, amigo Tchau Falou, beijo Fiz anapos o replay Enfim, galera Voltei aqui A gente teve alguns problemas Que o comando de bloco Tava desligado aqui no servidor Então a gente vai ter que ir manualmente mesmo Eu vou arrumar isso pro próximo episódio Mas enfim, Neox Eu vou contar até três E a gente começa, beleza? Beleza, mano Ai meu Deus, velho Eu vou perder Eu vou ficar com cuidado Três E vai Partiu, olha só O problema vai ser a fome no meio Só acho isso Mas tamo junto Ah, mas tem comidinha Você não tem comida aí? Tem, tem, tem Mas você passa fome também? Você vai passar fome Tamo junto, mano É, mano O problema é que se a gente cair Pior que eu acho que vai ser bem rápido, mano Que a gente é pró no parkour Então eu acho que vai ter que ser ida e volta, mano Fale por você, João Porque eu sou um imune Sério? Sério Tipo assim Se você cair vai ter que voltar manualmente nadando É, se você voltar Se você cair na água Você volta pro que você perdeu, entendeu? Sim, sim, sim Mas aí tem que voltar pra onde der pra subir, né, amigo? Caraca, eu tô chegando no fim já, mano Já? Já Mate, como assim? É, galera Pra não ser muito rápido A gente não vai fazer ida e volta, né? Senão vai ficar muito rápido E não vai ter muita graça Caraca, não Que você tá bad, hein, mano Tô recuperando aqui, amigo Relate Eu fiquei preso lá um tempinho Mas tô de boa É, eu acho que ia ter Tem umas paradas no chat Porém É, como é que faz isso aqui? Calma aí, calma aí Essa parte aqui faz como? Como? Tem que fazer Eu já cheguei aqui Eu vou te esperar porque eu sou legal Ah, tá Ah, tá Não, entendi Agora eu peguei fome aqui no meio E eu caí Enfim, galera Ah, tem que pular no meio É, vocês precisam, tipo Ter nesse estilo mesmo O mapa com dois lados e tal Se vocês quiserem colocar alguns comandos Em comando de bloco Pra ficar mais divertido Também seria mais legal Bom, você chegou Eu cheguei, oba Agora vamos voltar? Vai, vamos então Vai Um, dois, três e vai Vai, beleza Ai, ai Ai, ai, entendi Boa, João Mas eles falaram que você era pra um no parkour, né? Mentira Quem falou? Você é um mentiroso Ah, eu caí Filha da mãe Boa e mudou Tem que voltar na escadinha Boa Tem que voltar mais uma vez, beleza? Agora sem dó É ir, voltar e voltar Beleza Senão vai ficar muito curto É, senão fica muito curto Aí sobe na escadinha Eu tô lendo João Oi Ai, droga Por quê? Caigou um perverso aqui Caiu? Boa Acho que a gente pulou aqui de voltar não dá não É, galera E também façam o mapa mais complicado os parkour Porque assim é muito rápido Então, tipo A gente é pro, né, mano? É, a gente é pro Mas tipo faz como Boa Mano, eu tô burlando o mapa Eu não tô indo pela cerca Eu também não Eu também não Eu sou imundo Estamos perversos, João Boa Ah, caí, mano Boa Eu caí uma vez só aqui Você pode ir reto e voltar, tá ligado? Já pode voltar Não precisa me esperar, não Tem certeza disso? Hum, pode voltar, mano Ah, você vai me alcançar, então? Eu alcanço, eu juro que eu alcanço Eu quero só ver, então Deixa eu comer aqui Cheguei Boa E agora Vou lá pra... Ah, filha da mãe Eu fui tão bem no começo Ah Acho que isso aqui é impossível, mano Perverso Vamos lá Ah, eu vou passar Ah, eu caí igual uma imunda, mano Eu preciso ir botar rápido Ah Boa Boa Cheguei aqui Já volto Olha onde eu tô, mano Eu tô perdendo um perverso Você tá bem, você tá bem Não, não Eu tô muito mal, mano Tá muito mal? Eu tô... Eu vou pela cerca Ainda tá pela cerca Boa Não consegui muito tempo É, mas é muito difícil pela cerca Acho que o mais difícil é a cerca, mano Ah, eu odeio escada também É, escada também Complicado Calma aí, com a sua nariz Boa Ai, quase Vambora Ah, mano Não, você... Deixa eu cair aqui, mano Ah, mano, eu também Ah, não Vai cagar, vai cagar Ah Caraca, mano Eu tô caindo igual um imundo, João Tenta fazer por cima da cerca agora, né, Ox? Ah, você já passou? Caraca, esse é o bichão, meu mito Ah, eu tô caindo, mano Que isso, velho Ah, esse parkour aí é um pouquinho difícil É chato Porque eu fico batendo na cara igual um deficiente mental Calma Ah, não Não acredito Parece que eu vou vencer Parece que eu vou vencer Felipe e Márcia Não, não vai não Eu vou... Toffer 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 Ô, louco Cheguei Uhul Eba Vamos passar aqui dentro Entra aí pra ver como que acontece Nada Fechou Mas enfim, galera Espero que vocês tenham gostado dessa série Caso você queira a continuação dela Não se esqueça de deixar o like Você que faz uns mapas da hora E não se esqueça de fazer também Mandar um e-mail pra mim Manda mapa Porque o bagulho é louco O canal Neox na descrição Siga aí nas redes sociais Então é isso Deixa o like Valeu Falou E fui Toffer Tchau 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 Tchau